Vou depositar 300 dólares, 300 dólares usando o cupom MAGO, 300 dólares vai virar 420 dólares, fé. Vou lá buscar água, mas antes, ó, pega essa AK, quero nem ver, ó, toma, pega. Fé no Vague, então. E veio, porra! Tá lá, AK que eu tô tentando. Fala dela, fala dela. Deixa eu ver quantas vezes eu tentei pra ganhar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na décima primeira, ou seja, eu gastei 33 dólares e peguei uma skin de 100. Agora, eu vou em busca. Eu quero case harded hoje, hoje eu tô maluco da case harded. Essa é de 112 aqui, ó, essa é de 112. Será que vem com os mesmos 2%? Vamos tentar. Vou ficar aqui, ó, vou ficar tranquilão aqui tentando pegar com pouca porcentagem, como quem não quer nada, ó. Tá lá, tá lá, tá lá. Já ganhamos duas AK, mano, depositei 300 reais, 300 dólares. Já ganhei uma de 100 e uma de 112. Vamos ver essa daqui, ó, 160. Essa classic aqui me agrada. Joga uma partida. Eu vou jogar hoje, Chico Bento. Vamos na tranquilidade, skinzinha case harded. Pode ser que venha muito linda. Tranquilinho. Chegou uma, inclusive. Veio bem desgastada. Ok. Os adesivinhos. Mano, só essa AK já vale 646 reais. Tô achando que essa faca não quer vir, mano. E se eu mudar pra Paracord? Meu Deus, quase com a América. Faz! É isso, porra! Chama! Que chama, que chama, que chama, que chama, que chama! Dale. Ih, mané. Ela não tá disponível. Mas tem algumas outras skins aqui interessantes. Essa scout aqui não é uma boa, não? Ela é bem bonita, essa scout. Eu não tenho ela. Talvez seja interessante pra eu mandar pra minha conta principal. É que faca, nenhuma dessas facas eu vou usar. A scout pode ser que eu use. Eu vou na scout, mano. A scout eu vou usar, pô. Ó, veio StatTrek Minimoware. Legal, interessante. Mano, a gente já pegou 3 skins com menos de 3%. 3%, 2%. Vamos ver se a gente consegue agora essa daqui, mano. Só tem mais 60 dólares. Pera aí, guys. Eu já tô 50 dólar no lucro. Vamos ver se tem alguma outra skin aqui que me interessa. Tá lá! Mais uma, porra! Cê é louco, CSGonet tá bom demais! Mano, 99, 112, 135, 87. Meu amigo! O CSGonet tá bom demais! É o cupom MAGO! 40% de bônus, mané. Proguntei o que mais que eu vou pegar aqui. Não dá pra tentar pegar uma 5-7. Só como quem não quer nada, né? Pagou. Mais uma. Pega mais 40 dólar, vai. Pega mais 40 dólar. Essa AK aqui não quer vir por nada. Bom, ela não quer vir, mas tem umas outras skins aqui que querem. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Essa AK Vulcan, vocês acham legal? Mano, eu vou pegar a AK Vulcan, então. É porque se eu não pegar, se eu deixar ali pra pegar depois, alguma coisa do tipo, eu vou acabar me fudendo, mané. 5%. Mané, eu amo o CSGol.net. Simplesmente 300 dólares virou 578 sem meter o louco. Guys, quem quiser depositar aqui no CSGol.net, usa o cupom MAGO que você ainda concorre a esses 6 kits sensacionais, tá? Então você deposita 10 dólares, por exemplo, você vai ter 10 chances de ganhar esse sorteio aqui maravilhoso. Caralho, mas o pente dela veio todo platinado. É bug, né? É bug esse pente todo platinado, né? A 5-7 veio... Tá, legal. Uh! Vamos ver dentro do jogo antes de eu falar... Antes de eu tirar qualquer conclusão, vamos ver dentro do jogo. Nossa, esse scout é muito linda, mané. Tá bugada essa porra, mané. Mas tá linda essa AK. Quem quer essa navaja? Essa daqui eu vou dar pra vocês, porque eu não vou usar mesmo. Quem quer essa navaja pra fazer a barba, pra enfiar nos inimigos? Mano, tá bem dourada, hein? Tá bem douradinha. Eu aceito até pra enfiar no... Que isso, Anderson? AK. Porra, essa AK tá linda, hein? Vou até tirar a minha câmera daqui, ó. Essa AK tá linda, hein? A Alpe. Caralho. Mano, que Alpe sensacional. A gente não ganhou essa Alpe hoje, a gente ganhou essa Alpe ontem. Nossa. Caralho, que absurda. Que absurda essa Alpe. Caralho. Bonita também essa scoutzinha, hein? Bonita do tubarão linguiça, pô. Aí, vai pra vocês essa 5-7 também, ó. Chama. Chama, 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 chama. Mano, desisto dessa AK. É porque não tem outra opção. Vou pegar uma. Existe um uno dessa Jade vim bonita? Aí, a Cavulcan, guys. Mesmo veterana de guerra, essa AK consegue ter o charme dela, né, velho? Opa! Chegou. Chegou a luva. Finalmente chegou a luva. Veio veterana. Tá bom. Vamos somar aqui no lucro do CSGO.net. 3.603 reais. A gente depositou 1.650. Tivemos um lucro de 1.953 hoje. Apostando, literalmente, com porcentagens até 5%. Essa aqui foi a máxima. Float 0.74, hein? Bem bonita. Bem da bonita. Pra uma veterana de guerra, veio lindíssima, eu diria. Quem quiser depositar lá no CSGO.net, então, utilize o cupom do monstro. Cupom mago. 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio mensal de 6 kits de mais de 26 mil reais. Boa sorte a todos. A gente se eu, 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 eu e, eu. E com mi canção, eu, 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 eu. E com mi Netherlands, eu, 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 eu. Hacendo o amor, 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 amor. Diz que quero é ser. Pero estás con él, baby. Hasta que me dejas en visto. Crees que te vou a perdonar. Tú me jodiste la vida. Y ahora te vou a celebrar. Y todos os anos contigo, parece que yo lo que.